Tem uma festa essa noite e eu vou chegar em casa muito tarde, então não espere por mim. Percebo que não estão acostumadas às regras, mas tudo isso vai mudar agora. Seja uma boa menina e faça o que a vovó disse. Não. Agora acho que vai descobrir que tenho pouca tolerância para a desobediência. Então suba já. Obrigado.